Apoi em cima do espaço do Ministério da Justiça, Secretariado Técnico de Administração Eleitoral Nacional, Atuquedas, orientação do estado do município de Cova Lima. Hoje, a gente tem o licenciamento eleitoral, a gente tem o nome da jornalista, diretora do estado do município de Cova Lima, Francisco Guzmão Bateteng. Cova Lima, a gente tem o licenciamento eleitoral, a gente tem o licenciamento eleitoral, o fulano do estado do município de Cova Lima, a gente tem o licenciamento eleitoral, a gente tem que o operador dê Cova Lima atende dia 13 de junho 2023. O licenciamento, a gente tem o licenciamento eleitoral eleitoral, durante o horno de A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL